Oi todo mundo, veja o seguinte, para as pessoas que estavam aí com saudade do plantão mais respeitado do Brasil, ele tá de volta hein E aquela história, se você chegou até aqui, é porque você gosta de sofrer e se iludir Porque se fosse para viver feliz e ver verdade, a gente tava o que? Lendo a bíblia Então pega tua bombinha, pega teu drink, você tá me entendendo? Levanta aí essa raba e começa a dançar igual a Gretchen A Gretchen tem uma dancinha maravilhosa, toca aí essa vinheta, toca Vai Vamos começar então com a Lori, querendo aprender português e o Fandom, o Fandom ensinando a Lori a falar português Se eu pudesse ensinar ela, eu ia ensinar o que? A dizer assim, cheiro de couro, imagine a Lori dizendo cheiro de couro Ou então ela dizendo, ah, eu vou subir no morro pra conseguir o negócio de uma maconha, né Aí talvez ela não tivesse perdido o negócio de um show aqui no Brasil Eu poderia ensinar ela também a expressão travesti não é bagunça, nós balança, mas não cai Muitas coisas que eu poderia ensinar, mas assim, logo a Lori, querendo aprender português Logo a Lori, que tem o que? Uma brasileira dentro de casa? Uma meia brasileira dentro de casa? Lori, querida, é só você beijar o negócio de uma boca aí, de uma camelinha Que você vai ter contato com outra língua, vai já tá aí trocando ideias e informações Afinal de contas, gente, nós tá aqui pra lembrar mesmo Você tá me entendendo? Pra lembrar mesmo, pra expor mesmo Uma professora de português dessa, bicho, pelo amor de Deus, você vai pedir opinião pra mim Se Lori soubesse que brasileira é o que menos sabe falar português É o que menos entende Então assim, a gente tem que explicar a Lori que não sou eu, não é você Não é ninguém que vai explicar ela o negócio de um português, sabe, me entendendo? Ela tem que procurar na fonte, na meia brasileira que ela tem Ah, Luiz, mas será que Camilinha sabe mesmo português? Será que a Camilinha tem essa capacidade de ensinar? Ô, namor, o Camilinha tá sabendo mais português do que eu, Flo Mais português do que você Mais português do que sua professora de português Aqui você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alright, here we go Brasil, mi caracau é céu Eu te amo muito É cada uma que eu não aguanto, não Estou aprendendo a falar português Estou aprendendo a falar português Eu sou gaúcho com muito orgulho de meu coração Como foi isso? Estão prontos para cantar? Estou aprendendo a falar português Eu sou gaúcho com muito orgulho de coração Eu te amo, Porto Alegre E a Normani, hein, gente A Normani tá continuando aí o plano macabro dela De dominar o mundo De seduzir o mundo Esse plano dela Nós tá como? Nós tá adorando Porque assim A Luísa é pra isso Que eu pago internet Meu amor, você não paga internet Quem paga internet São os seus responsáveis Não fique expondo isso Fica feio Você tá me entendendo? Se sua mãe entra no Twitter E vê você dizendo Ah, eu pago internet pra isso Ela vai retweetar E ela vai responder Você tá me entendendo? Não vai só retweetar Ela vai retweetar respondendo Vai dizer que quem paga sou eu Ela vai ficar feio pra você Nós sabemos que não é você que paga Mas mesmo não sendo a gente que paga internet Nós usamos internet pra isso Porque assim Eu gosto de abrir o Instagram E ver uma lava daquela Eu gosto Eu gosto de abrir uma bola no Twitter E ver a May Normani Nos trends É pra isso o quê? Que a gente entra na internet todo dia Pra enaltecer a Normani Porque nós já estamos já controlados Pela cabeça dela Mas assim O mundo ainda vai estar sendo controlado Não é verdade? Com esse plano dela Com certeza daqui a pouco O mundo todo vai estar assim E às vezes eu me pego pensando Sabe, gente? Eu me pego pensando às vezes Ah, Luiz, você pensa? Poxa, eu pensei que você não pensava É, mona, moé É, penso E às vezes eu me pego pensando Que assim Poxa, a gente acorda, né? Como deve ser acordar a Normani, né? Porque a gente acorda, entendeu? Com um bafo desgraçado Cheio de remela no olho Às vezes não consegue nem abrir o olho Tem que primeiro passar a mão das remelas E a Normani Bicho, a Normani acorda a Normani Você tá me entendendo? Ah, Luiz, mas a Normani também caga Aquela ser humana, ela caga também Sim, mona, moe Ela caga Mas quando você caga Parece que tem um morto dentro do banheiro Sua imunda Quando a Normani caga Não, parece que ela tá na casa do Pedrinho É flores, é rosas Ai, quero fazer cocô Tá bom, vamos Não, eu quero ir na casa do Pedrinho Ao banheiro do Pedrinho Tem bem de toque de frescor Com apenas um toque Ele elimina os maus odores Que deixam um cheirinho agradável no ar Toque Outra que parece que caga rosas É a Camilinha, né, gente? A Camilinha é maravilhosa Tava esses dias aí Usando e abusando Aquele corpo esculpido que ela tem Que Jesus deu a ela Ela postou até um negócio de um bumerangue Sabe? Um negócio de um bumerangue Que assim, pela dor Tô sentindo que tô grávida Prenhei dela na hora Tô... Tá grávida Tô grávida E ó, ela vai tá na premiação lá No Grammy E vai sentar próximo aí De uma Ariana Grande Ah, Luiz O que isso significa? Porra, Monamu Me acompanhe, minha filha Tô falando de Camila Cabelho E Ariana Grande O que isso significa? Isso significa lá Que, Monamu Isso significa tiro na gente E se Deus quiser Porque ele quer Você tá me entendendo? Vai rolar o que? Vai rolar interação entre as duas E na interação entre as duas Vai rolar aí Ciúmes de uma certa rouba Porque eu não sei se vocês lembram Mas certa rouba aí No negócio de uma premiação Estava morrendo de ciúmes Você tá me entendendo? Melhor do que isso Melhor do que isso Põe aí, produção Põe aí, produção No negócio de um vídeo Da Ariana Explicando pro boy dela Que a Lauren É um negócio de uma mulher E da Camila Põe produção Põe produção Na verdade Não existe produção nenhuma Tá, gente? É um negócio só mesmo Do esclusofrenia aí Da minha cabeça Vai dizer, gente Pra quem não entendeu Tá claramente A Ariana dizendo pro macho Ali, ó Aquela dali que é a Lauren Isso A mulher Do couro Isso Camilinha Isso Tá vendo ela dizendo? Tá claro Tá nítido Então a gente Então a gente fica como Sabendo que vai ter A Ariana E Camilinha Em negócio de um Grammy As samba Entendeu? Nós fica esperando os tombos Que nós vai tomar Porque nós gosta disso Já bolinho Ali E já bolinho Daina Nos proporcionaram Que estes dias Momentos de fofura Você tá me entendendo? Ali mesmo Tava aí Um negócio de uma história Da Daina Daina fica aí Postando também Negócio De coisas Em estúdio Porque sim A gente pediu Isso sim A gente pediu E ó Vou até sentar aqui agora Pra falar sobre outro assunto Um assunto assim Que eu tenho certeza Que vocês vão ficar me perguntando Vão ficar mencionando Aí embaixo Nos comentários A Luiz comenta sobre isso Vocês sabem Que eu não gosto Que eu falo da Lucy Nem nada aqui Mas assim Rolou mó baixaria Hoje no Twitter Pra você tá me entendendo Quer dizer Ela foi pro negócio De um cemitério Não sei Tirar umas fotos aí Com umas arroba Tem gente dizendo Até que Lauren Tava também no negócio Enfim, não sei Só sei que Enfim Tava afrontoso Estou afrontoso E postei lá a foto No Twitter Dizendo, né Que Assim Se lol Se é real Por causa de um beijo Imagine O que Salse Não é Nem sei Nem sei Falar direito O nome desse negócio Mas enfim Rolou mó mó baixaria E tudo mais Eu quero falar com vocês O seguinte Como eu já disse Não gosto Que eu falo muito Da Lucy Não sou fã dela Não tenho necessidade De eu falar dela Mas assim Não se preocupem Quando eu estiver Respondendo a Haters Ou comentários Necessários Lá no Twitter Ou aqui Não fiquem preocupados Comigo Geralmente eu faço isso Só pra zoar mesmo E pra dar exemplo Pra os outros Eu nem sempre faço isso Também Eu só faço Quando eu realmente Estou com Uma pá virada Ou de saco Pra fazer Tá entendendo Então assim Não achem Que eu estou ligando Pra isso Eu sempre digo Muito Eu passei por um Ensino médio Bem conturbado Pessoas me xingando Pessoas me escolhambando Então assim Não é um negócio De um Twitter Não é um negócio De um Facebook De um Youtube Que vai me abalar Não são pessoas aí Veladas pela internet Que vão me abalar Então Não se preocupem comigo Quando eu estiver Respondendo a essas pessoas Eu sou trolladora Sou zoadeira Tipo Quer me trollar Logo eu Cameron Shipper Larry Shipper Quer dizer Fica difícil Me zoar Me tombar É difícil É difícil Mas agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam De todos esses tombos Esses dias O que vocês estão esperando De Camilinha no Grammy Parece que ela vai apresentar Uma categoria Lauren também Maravilhosa Sempre postando Muitos de coisas No Instagram Falando coisa no Twitter Gente eu não entendo nada Que a Lauren faz Não entendo Ah Luiz Você procura saber Pelo menos Também não procuro saber Mas assim eu apoio Porque parece que Está indo em coisas boas Então eu apoio Então comenta aí embaixo O que vocês estão achando De tudo isso E ó Quem não mandou ainda Uma cartinha Para o Correio Couro já Tem tempo né gente Eu vou fazer o vídeo Só no final do mês Mostrando o que vocês me mandaram Ah Luiz Mandar o que para você Um negócio de uma cartinha Gente Tá ótimo Um negócio de um desenho Tá ótimo Você não dá nada Só mesmo para vocês Participarem Desse Correio Coruja Que eu estou querendo fazer aqui E ó Fiquem ligados Lá no meu Instagram Que eu vou fazer um super sorteio De camisetas Tanto de Larry Quanto de Cameron E do Sean Por exemplo Por exemplo Muita gente vai me perguntar De onde é essa camiseta E enfim Vai estar também no sorteio Então fiquem ligadinhos Que esses próximos dias Eu vou lançar esse sorteio Lá no meu Instagram A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Já vou